Uma petição sobre a língua cabo-verdiana vai contar com o alto patrocínio do Presidente da República. A informação foi avançada pelo grupo de promotores desta petição para uma mudança da política linguística em Cabo Verde, depois de hoje terem feito uma visita ao chefe de Estado. Amália Lopes acredita no poder da influenciação do Presidente para a obtenção de consensos necessários para toda a defesa, valorização e promoção da língua cabo-verdiana. O grupo de promotores da petição para a mudança da política linguística em Cabo Verde apresentou hoje as linhas gerais da petição ao Presidente da República e solicitou o seu alto patrocínio para a causa da língua cabo-verdiana ou da questão linguística no país. É uma questão de direitos humanos, de natureza linguística, de justiça social e também da desenvolvimento humano. Ele acolheu muito bem a ideia e disse que podemos contar com ele como patrocinador. Para nós é muito importante porque representa realmente uma personalidade que consegue, há de influenciar na obtenção dos consensos que são necessários para toda a atividade da defesa, valorização e promoção da língua cabo-verdiana. A causa maior seria a oficialização do crioulo. Sim, que requer a revisão da Constituição, mas também o ensino da língua cabo-verdiana e a sua padronização. A ideia da petição que está a decorrer desde abril, segundo Amália Lopes, foi bem acolhida pelo mais alto magistrado da nação, que no seu discurso de posse usou as duas línguas nacionais, português e crioulo. A petição já reúne mais de 200 subscrições entre linguistas nacionais e de outros centros de investigação no estrangeiro, professores, artistas, escritores e outros profissionais. Segundo esta promotora, para a aprendizagem do português, é muito importante a competência na língua materna. Porque é a competência explícita, o conhecimento explícito da língua materna que permite comparar as duas línguas e evitar as influências de uma língua na outra. O ideal é um bilinguismo precoce desde o jardim de infância, mas estamos muito contentes com a medida do Ministério de Educação em pôr já uma disciplina de língua cabo-verdiana no décimo ano. Nesta entrevista, Amália Lopes falou em português, mas mostra que também sabe o crioulo língua e da sua identidade. Claro, eu sou cabo-verdiana e sei falar em crioulo, mas eu acho que cabo-verdiana tem duas línguas e as pessoas devem ser livres de escolher a língua que querem usar em qualquer circunstância. Portanto, me podem falar português, me podem falar crioulo. Mas se tudo em determinada circunstância for mais confortável para mim, falar português, me de falar português, sem qualquer complexo, porque tudo isso é a minha língua e tudo isso tem que desenvolver a par. Os promotores desta iniciativa estão a pensar formalizar o grupo numa associação para que possam agregar mais pessoas e desenvolver ações com mais segurança. Para já, o grupo conta com o alto patrocínio do Presidente da República e está disponível a trabalhar com o chefe de Estado numa ação cívica e voluntária em relação a esta causa.